Eu tenho dificuldades de utilizar termos como novo executivo, antigo executivo. Eu francamente, porque quem manda neste país tem sido as mesmas pessoas. Eu vivo num país, e eu conheço este país desde a independência. Um país onde eu já ouvi de tudo. Aqui este país já ouvi discursos públicos a dizer que o presidente José Eduardo Santos era o melhor, que não havia mais nenhum outro que pudesse governar este país. Que era o melhor, que tomara a Deus que tivesse, acho que Deus é que mandou o presidente Eduardo Santos, que tomara a Deus que, quer dizer, os angolanos teriam tido sorte se tivéssemos 3, 4 José Eduardo Santos, que eram os melhores. E depois, a partir de ter uma altura, a partir de 2017, quando vem um novo presidente, neste caso o presidente João Lourenço, um novo executivo, o Zé Eduardo Santos ficou, passou de bom, de monda, passou literalmente para vilão. Agora já não presta. Agora, porque a área petrolífera era isso, encontramos isso. Antigamente, com o presidente Zé Eduardo Santos, a coisa toda ia bem. A governação nunca vi ninguém vir dizer, tirando a oposição, obviamente, e a sociedade que fazia críticas, nunca vi ninguém, mesmo no seu dia, com muita coragem, para dizer que vamos corrigir o que está mal, e fazemos isso, e criticamos isso, ninguém dizia o que quer que fosse. Toda a gente dizia que era a melhor governação, havia a melhor gestão possível. Mas depois chegou o presidente João Lourenço, já não havia dinheiro, os cofres estavam vazios, etc, etc. Portanto, hoje estamos a falar, e isso, de facto, deixa-me perplexo. Nós continuamos a ter, e continuamos a ter a área petrolífera, sobretudo a Sona Angola. Eu devo recordar que o grupo parlamentar do meu partido já tinha pedido, no que toca a Sona Angola, uma CPI, que era para podermos saber o que é que se passa, de facto, na Sona Angola. Vimos que era possível que o grupo parlamentar do MPLA chamasse a direção da Sona Angola para questionar, mas os outros não podiam chamar. Era justamente para nós sabermos o que se passava, porque isso tudo que depois ouvimos, do ministro que tem um pé num executivo, outro pé num outro executivo, e diz que aquilo não prestava, isso agora é que está bom, o indivíduo depois não sabe, quer dizer, são eles e eles a falarem da mesma coisa. Portanto, isso é uma coisa que eu devo confessar, muito honestamente, que eu não percebo. Durante muito tempo nós fomos dizendo, é preciso olharmos para o petróleo, porque o petróleo é que traz os recursos imediatos, olhar para o petróleo e podemos partir para a diversificação. Quem fala de diversificação está a falar do investimento. O investimento requer recursos, e era preciso pegar nesses recursos que vinham do petróleo para alavancar outros setores da economia, tal como falávamos há alguns dias, relativamente à agricultura e outras áreas. Mas isso não foi feito, e agora estamos com as mesmas pessoas. É a mesma Sona Angola, tiram uma pessoa daqui, põem um bocadinho ali, etc. Portanto, fomos andando com isso assim, e eu, francamente, dá vontade de rir quando vejo alguém a criticar o executivo, e o executivo foram sempre os mesmos que nós conhecemos até agora. Obrigado.